Olá, bom dia! Olha, nós estamos aqui no lote do Leandro, viemos fazer uma marcação para a gente fazer as bases, então hoje nós vamos marcar para dar um início na escavação das bases, depois das bases prontas, vai ser essa área aqui, onde vai ser a casa, esse aqui é o lote, nós já temos várias casas construídas aqui, inclusive tem um sobrado aqui do lado, e ele hoje vai começar, vamos fazer a marcação, essa é a primeira pontapé inicial de uma obra, é a marcação, é você alocar onde vai os pilar, como aqui vai ser um sobrado, tem muitos detalhes, a gente tem que analisar bem direitinho onde vai os pilar de marcação, os pilar que vai receber mais carga, então é isso aí. Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Para quem não conhece, aqui é o Leandro falando, estamos aqui hoje pessoal, aqui no meu lote, a gente veio fazer as colocações, na verdade a gente veio fazer um trabalho de revisão dos pontaletes, das bases que a gente fez do gabarito. estou aqui com meu pai, meu pai está aqui na frente da nossa obra, ele quem está dando essa mão, é o principal protagonista aqui da nossa obra, tem a Luana que está gravando aqui, minha companheira de guerra, está sempre aqui comigo, e eu que também já venho com um conhecimento teórico, já venho estudando bastante com conhecimento, então eu estou aqui também acompanhando e dando aquele auxílio para o meu pai. E para as demais pessoas que vão ajudar a gente aqui também no decorrer, a gente já fez toda a marcação, como vocês estão vendo aqui, onde vão ficar as sapatas, e também em cada ponto desse aqui que vocês estão vendo, vai ficar também os pilares. Então aqui é o início, é o processo, é a base, lembrando também que a gente já tirou o nível, a gente está fazendo a recolocação das linhas, pode ver aqui que meu pai está conferindo novamente, colocando a linha e algumas marcações que ficaram fora do lugar, que saíram, então a gente está fazendo esse processo de revisão, para depois a gente já vir com a máquina e fazer a perfuração aqui do solo, para a gente já poder iniciar com as sapatas. O legal, o que facilitou aqui para a gente, é porque já tem essas construções, tem essa aqui, do meu lado direito, do meu lado esquerdo, o meu vizinho, e também aqui no fundo. Então, as marcações para a gente, como já tem esse limite, essa divisão, ficaram muito mais fáceis, então a gente não precisou de um gabarito muito complexo, até porque a fundação, a planta desse sobrado em si, não é uma planta complexa, é um sobrado simples, é um sobrado pequeno e a planta também é pequena. Depois eu vou estar disponibilizando, para que vocês possam dar uma olhadinha e deixar aí o seu comentário, a sua opinião. E aí E aí E aí Obrigado.